Música Olá, sou Matheus Kindemayeski, acadêmico de agronomia da Unemate, campus Tangará da Serra. Estamos no campo experimental da geoleira e cultura, onde estou realizando meu trabalho de monografia da cultura da mini-melancia. Bom, a cultura da mini-melancia, a cultivar que estamos utilizando aqui, é a cultivar da polpa amarela. Ela contém sementes e o peso vai variar de 2 a 3 quilos. Estamos realizando a mini-melancia no tutoramento, ou seja, estamos conduzindo ela para que ela suba e não rasteja. Estamos colocando 3 ramas, no caso uma em cada fitilho, e com isso 2 frutos por rama. Nessas ramas, esses frutos, nós passamos uma sacolinha para que ela não possa vir e cair. Estamos realizando também na estufa para que tenha uma menor incidência de pragas e doenças e um melhor controle sobre elas. A estufa, ela tem uma metragem de 21 metros por 5, tendo uma população de melancia aqui dentro de 233, ou seja, uma boa quantidade de melancia dentro da estufa. Estamos utilizando o sistema de gotejamento, que é um sistema mais eficaz para a melancia. A adubação que nós estamos realizando é em linha, para que também a planta possa utilizar a maior porcentagem, a maior quantidade de adubação que ela precisa. A estufa, ela tem uma metragem de 21 metros. A estufa, ela tem uma metragem de 21 metros.